Se tem uma marca que vem chamando muita atenção ultimamente e vem dominando tudo, essa marca é a Cortez, né cara? Tanto pela estética das suas roupas, tanto pelas ações que a marca promove. Ações essas que vem movimentando multidões atrás de uma peça da marca, né? Salve, salve família! Como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, cara. Porque no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre a Cortez, minha marca favorita do momento. E que inclusive fez um evento aqui no Brasil alguns meses atrás, distribuindo camisas gratuitamente, véi. E eu fui e vou contar pra vocês um pouco de como foi a experiência de ir no evento da Cortez pessoalmente. Mas antes da gente falar sobre o evento, vamos falar sobre a origem da marca. Tudo começou lá na Inglaterra, né? Com o dono da Cortez, que é o Clint. Que hoje o cara já subiu de patamar, o cara subiu o voucher dele absurdamente. Ele deixou de ser um simples dono de marca pra ser simplesmente o Clint. O cara virou figura pública apenas sendo dono de marca e fazendo as ações e movimentando o nome da marca e o nome dele. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente ele era só mais um jovem com um sonho de enriquecer, né? E junto de um amigo, lá na Inglaterra mesmo, eles criaram a marca Kate on the Map. É uma marca que veio antes da Cortez, no caso, né? Porque essa marca acabou falindo. Não sei muito bem qual foi o motivo que levou a falência, né? Talvez tenha sido algum desentendimento com o parceiro dele ou algo do tipo. Porque aí, em 2017, ele criou a Cortez. E no caso dessa vez, ele criou a marca sozinho. Então, na minha opinião, talvez tenha sido isso mesmo. Talvez ele se desentendeu com o amigo dele e acabou falindo a marca, né? E aí ele foi e criou a Cortez depois. Mas agora ele tinha muito mais experiência e decidiu usar algumas estratégias de marketing um pouco diferenciadas, sabe? Mas do início da marca, o Clint fez só algumas peças de teste, assim, algumas camisetas e alguns moletons carecas, só de teste mesmo. E entregou pra alguns amigos e conhecidos dele irem usando. Eram umas camisas bem básicas. Era basicamente uma camisa com a logo da marca, que é uma logo bem icônica, né? E no caso, a logo tem a silhueta da Ilha Prisão de Alcatraz. É uma ilha de prisão de segurança máxima lá nos Estados Unidos. E a marca veio com uma identidade muito autêntica. Uma identidade até mesmo meio militar. As peças da Cortez lembrou muito algumas peças militares, sabe? E a marca também trazia um conceito de liberdade. De que nós devemos meio que abandonar as normas da sociedade e nós mesmos governá-las. E por isso que vem o slogan, Cortez rules the world. Ou seja, Cortez governa o mundo. E a principal estratégia que foi usada no começo da marca foi a estratégia de exclusividade e de qualidade. As pessoas viam outras pessoas usando Cortez. Uma peça, assim, super desconhecida e com uma qualidade super absurda. E acabava chamando muita atenção, né? Tipo, por exemplo, você vê um cara ali na rua usando uma peça que você nunca viu na vida. De uma marca super desconhecida. Só que a peça tem uma qualidade extrema. Obviamente vai chamar atenção de quem entende de moda e de quem tá por dentro do assunto, né? E isso fazia as pessoas ficarem instigadas a conhecer a Cortez. Conhecer a marca. E elas ficavam ainda mais engajadas quando descobriam essa meio que exclusividade da marca. E olha, na minha opinião, essa é uma estratégia super arriscada. Porque, tipo, você tá logo no começo da sua marca. Você deveria focar em crescer, em ser visto pelo máximo de pessoas possíveis. Não focar em exclusividade, sabe? É um conceito bem diferente e que poderia ter dado muito errado. Só que o cliente soube trabalhar isso muito bem. Tanto que no começo da marca, lá nos primórdios, assim... Quer dizer, nem faz tanto tempo assim. Mas, um tempinho atrás, o Instagram da marca era privado, cara. Eu mesmo, quando eu descobri a marca, o Instagram era privado. Eu até solicitei lá pra seguir, só que eu nunca fui aceito. Só fui aceito quando virou público mesmo. Até porque, né? A marca não para de crescer. Não fazia mais sentido ter o Instagram privado. Por mais que fosse meio que um tipo de marketing da marca, né? Que eles usaram isso por muito tempo. Esse marketing de só quem era o escolhido poderia entrar no Instagram. Só quem era o escolhido poderia usar Cortez, sabe? Tanto que até o site deles era privado. Você tinha que usar uma senha pra entrar dentro do site. E só quem acompanhava mesmo, só quem era fã de verdade, ia saber a senha. É um conceito bem legal, mas que, como eu falei, poderia ter dado muito errado. O cliente soube trabalhar isso muito bem pra dar certo. E no começo, as divulgações e vendas da marca era tudo feito no boca a boca, né? Porque, como eu falei, as redes sociais não eram muito o forte da marca, né? Eles não trabalhavam tanto nessa questão de anúncios e publicidade. Era mais no boca a boca mesmo. Era uma marca bem raiz, tá ligado? E assim foi indo até que, do nada, as pessoas mais influentes da Inglaterra começaram a usar Cortez. Simplesmente do nada. E o mais da hora disso é que, no começo da marca, esses famosos, assim, que começaram a usar, não foram patrocinados nem nada do tipo. Eles simplesmente só viram a marca, gostaram do conceito, gostaram das estampas e tudo mais, e foram atrás de conseguir uma Cortez. Eles foram tratados igual, tipo, uma pessoa normal. Eles tiveram que fazer o corre deles pra conseguir a peça da marca. Eles foram tratados igual, tipo, um Zé Ninguém mesmo, sabe? E isso, por um lado, é bem da hora, porque as pessoas estavam usando, os famosos, no caso, né? Estavam usando porque gostavam da marca mesmo. E acho que não tem um marketing maior do que isso. Mas nenhum artista ajudou mais a Cortez do que o Central Sea, obviamente, né? Que teve um boom gigantesco na carreira dele, em 2020, quando ele lançou o videoclipe da música Loaring. E, mano, nesse vídeo ele tá usando vários outfits insanos, cara, de verdade. E o principal outfit mesmo, a tanto que é o que tá na thumbnail, é o outfit que ele tá usando Cortez dos pés à cabeça. E, cara, com o Central Sea explodindo e dominando o mundo inteiro, obviamente, a Cortez também ia crescer absurdamente, né? Com o Central Sea usando a Cortez da cabeça aos pés, obviamente, a marca não podia ficar moscando, né? E depois disso, o cliente começou a fazer vários lançamentos, um atrás do outro, e um mais chave que o outro. Mas o que fez a Cortez realmente se tornar uma marca admirada no mundo inteiro, foram os eventos e as ações que eles fizeram. Que foram, tipo, simplesmente lendárias. Foram muito marcantes. Em janeiro de 2022, a Cortez tinha acabado de anunciar o lançamento da primeira jaqueta puffer deles. Que, caso alguém não saiba, né? Lá na Inglaterra, é, tipo, uma das peças essenciais no estilo deles. O pessoal lá do UK Drip e tudo mais, uma das peças essenciais desse estilo é justamente a jaqueta puffer. Por causa do clima, que faz muito frio lá e tudo mais. E como a Cortez ia lançar a primeira puffer deles, eles, obviamente, tinham que fazer um lançamento icônico, né? Só que nesse evento, ao invés de comprar a jaqueta, eles fizeram uma coisa bem diferente. Eles anunciaram que iam fazer uma troca. Eles iam disponibilizar 50 jaquetas puffer de graça em troca da sua jaqueta puffer de marca. Seja The North Face, Supreme, Nike. Só a marca famosa, assim, que eles aceitavam. Não podia ser uma qualquer, não. E esse evento foi lá em Londres mesmo, né? Porque como é a sede da Cortez, mais ou menos, né? O país de origem foi lá que eles fizeram esse primeiro evento. E, obviamente, mano, deu muito bom. A galera fez um caos na rua indo atrás dessa jaqueta. E, obviamente, gerou muito burburinho na mídia. E, obviamente, o nome da Cortez foi muito comentado por aí, né? E, obviamente, todo mundo também entregou a jaqueta pra pegar uma da Cortez, né? Teve gente entregando, tipo, jaqueta da Supreme super cara em troca de uma jaqueta da Cortez. Sendo que, tipo, a da Supreme era mais que o dobro do preço da Cortez. E esse era, simplesmente, o poder que a Cortez tinha, cara. A Cortez, que era uma marca que tava vindo do absoluto zero, tava sendo negociada em troca de uma Supreme, tá ligado? Uma marca super cara e consolidada no mercado, já. Mas a parte mais da hora disso tudo é que o Clint, depois que juntou esses montes de jaqueta puffer, ele fez uma doação pra vários moradores de rua, essas jaquetas, né? E, cara, de verdade, essa ação da Cortez foi simplesmente genial, de verdade. Primeiro porque é uma estratégia muito boa, você tirar o seu concorrente das ruas e botar você mesmo no lugar. Ele tava tirando o Supreme, The North Face, das ruas e colocando o Cortez no lugar deles. E isso é, tipo, muito inteligente, muito esperto. E segundo que eles pegaram todas essas jaquetas puffer que eles arrecadaram e doaram todas pra moradores de rua. Até porque a Cortez é uma marca do povo, né? Apesar dela ser bem cara. Mas, parando pra pensar, vai ter vários moradores de rua usando a concorrente, né? Então, talvez o meu primeiro ponto não tenha sido tão válido assim. Mas, mesmo assim, foi uma ação muito da hora. E, logo depois disso, a Cortez simplesmente fez uma collab com a Nike. E lançaram o Air Max 95 da Cortez, em três colorways. E, mano, esse tênis foi lançado faz alguns anos já e ele é comentado até hoje. É um tênis extremamente icônico e que é sonho de consumo de muita gente por aí. E, cara, é um tênis muito bonito, né? Não tem muito o que dizer. É uma collab que foi muito icônica no Streetwear e que, logo menos, acha que vai lançar uma quarta colorway, que é a preta com o amarelo. E, mano, de verdade, esse tênis é lindo demais, mano. E foi um marco gigantesco pra marca da Cortez, né? Até porque, mano, é simplesmente a Nike. É, tipo, a maior marca de roupas do mundo, eu acho, né? Mano, é uma coisa muito da hora, né? Mas, depois disso, eles ainda continuaram fazendo vários eventos, né? Depois disso, eles fizeram outro evento lá em Londres. E, dessa vez, era um evento de lançamento da calça deles. Eles deram a oportunidade de, apenas uma pessoa, comprar a calça nova lançamento por 1 euro. Cara, de verdade, obviamente, todo mundo ficou maluco, né? Porra, uma calça por 1 euro? Tá doido, cara? É muito da hora isso, né? Muito barato, então, obviamente, todo mundo ia querer. E, de novo, causou um burburinho nas ruas. Recentemente, alguns meses atrás, eles também fizeram um evento lá em Nova York. Só que agora pro lançamento da calça jeans deles, que é uma calça bem marcante, bem icônica, né? Com o símbolo da Cortez bem na frente ali da calça. E, dessa vez, eles fizeram mais um evento de troca. Você tinha que dar a sua calça jeans de marca, seja leves, seja... Sei lá, eu não conheço muitas marcas de jeans, mas era, tipo, só marca da hora, só marca top mesmo, que você tinha que dar pra conseguir uma da Cortez. E, mais uma vez, né? Deu muito bom, conseguiram muito mais calças dessa vez, até porque eles disponibilizaram muito mais, eles quiseram fazer um evento de escala muito maior, e conseguiram arrecadar muitas peças. E, mais uma vez, as peças foram doadas pra moradores de rua, pessoas que estão precisando mesmo. Logo depois, veio o evento do Brasil, né? Que, mais pra frente, eu comento sobre. E, depois, teve o último, né? Que foi na Alemanha, que foi pro lançamento da camisa de time da Cortez, que era mais um evento de troca, né? Só que agora você tinha que entregar a sua camisa de time da Alemanha pra conseguir a camisa de time da Alemanha da Cortez. Eu nunca falei sobre, mas as camisas de time da Cortez são lindas demais, são um absurdo, velho, de verdade. Mas, agora, vamos falar sobre o que interessa mesmo, né? Que é o evento que teve aqui no Brasil. Que eu deixei pra falar por último, porque é o principal, né? Eu tava, então eu posso falar a experiência de como foi. E eu até, inclusive, consegui a minha camisa. Mas, então, tudo começou mais ou menos lá pra uma quinta-feira, eu acho, se eu não me engano. Que aí postaram no Instagram da Cortez que iam fazer um evento do Brasil simplesmente do nada. Eles foram lá e postaram uma foto de que no sábado, 11 horas da manhã, eles iam entregar camisas de graça. Que era, no caso, a estampa da Cortez com o Brasil, né? Igual essa aqui que eu tô usando. Só que com a bandeira do Brasil aqui na escrita da Cortez. Mas só que o principal, e que eu até, inclusive, esqueci de falar sobre os outros eventos, é que eles nunca anunciam o local. Eles só anunciam a hora mesmo. Que na hora que eles programam, é a hora que eles vão soltar a localização. E é por isso que gera esse todo burburinho nas ruas, sabe? Todo esse caos generalizado do pessoal correndo, desesperado. Porque não é revelado o local, simplesmente. Eles colocam lá de última hora, e o primeiro que chegar vai pegar. É basicamente isso. Por isso que gera toda essa emoção no público. Toda essa adrenalina do pessoal correndo, se matando. É por causa disso. Mano, por um lado, é meio ruim, né? Que, tipo, você fica meio que de mãos atadas. Você só consegue descobrir as coisas de última hora. Mas, por outro lado, é muito da hora. A adrenalina de você correr atrás, fazer aquele corre atrás da peça. É muito da hora, mano. Mas, então, no caso, nesse evento aqui em São Paulo, fizeram isso de novo. E a estratégia que eu tive pra poder descobrir o local, né? Quer dizer, eu não descobri. Mas eu imaginei que ia ser mais ou menos lá perto do centro de São Paulo. Então, umas 10 horas, 10 e meia, eu fui me posicionando lá pro centro e tudo mais. Aí, até que umas 10 e meia, o cliente postou o print lá da estação da Barra Funda dos Stories. Aí, tipo, depois disso, zarpamos lá no trem pra Barra Funda, chegamos lá. Beleza. Aí, depois disso, eles postaram uma foto da estação rodoviária, de uma plataforma lá onde ficam os ônibus e tudo mais. Aí, chegamos lá correndo, cara. E aí já tava uma fila gigantesca nessa hora do pessoal esperando notícia. Deu 11 horas, o cliente postou uma coordenada dos Stories. Tipo, uns números nada a ver, sabe? Tipo, a gente joga aquelas coordenadas no Google e ele vai dar algum endereço em algum lugar do mundo, sabe? E aí, esse endereço deu em um tipo de... Sei lá, cara, era tipo um perreiro baldio em alguns quilômetros pra frente da estação da Barra Funda. Mano, depois que postaram isso, isso é louco, virou um caos, mano. Geral, saiu correndo desesperado. Até bateu um desânimo na hora, né? Que eu pensei que não ia conseguir pegar a camisa, né? Mas aí saí correndo também. E no final, mano, foi tipo super tranquilo. Chegamos lá, o evento foi super organizado, cara. Tipo, tinha fila e tudo mais. Foi tudo super bonitinho, cara. Foi tipo muito da hora de ver. Todo... É, acho que a grande maioria das pessoas conseguiu pegar a camisa. Pelo menos as que chegaram primeiro, né? Porque, mano, foi muita camisa que teve, de verdade. E não era tanta gente assim. Até porque teve um evento que deram camisas e tênis de graça no Brasil alguns meses atrás, no caso da Survival, né? E não deu muito bom. Muita gente saiu machucada. Foi muita desorganização e tal. Acho que o pessoal ficou meio receoso por causa disso. Mas esses da Cortez deram aulas, cara. Deram um exemplo de organização. E foi um dia muito da hora, cara. Foi bem divertido, muito da hora. E é o mais importante, né? Eu consegui a minha camisa. Que, pra falar a verdade, me decepcionou bastante, cara. No caso, essa camisa aqui que eu tô usando, nesse momento, é uma camisa réplica. Que eu já fiz um vídeo de unboxing dela, inclusive, hein? Vou deixar aí no card aí em cima. É porque eu tenho que divulgar o meu trabalho, né? Tenho que divulgar o meu ganha-pão. Mas então, no caso, essa aqui é uma camisa réplica. E a qualidade dela é absurdamente melhor do que a camisa original que eu ganhei, velho. De verdade. Fiquei muito decepcionado com a camisa. Achei ela bem ruim, pra falar a verdade mesmo. Talvez seja porque, no caso, né? Como a Cortez vem a uma marca de fora e tal, não tem aqui no Brasil. Talvez o cliente tenha que ter produzido as camisas aqui dentro do Brasil. E por causa disso, ele não conseguiu usar o mesmo material que ele usa nas Cortez originais mesmo, sabe? Tanto que só as camisas P tinham a tag da Cortez. Porque as camisas M, G e GG, pra cima, elas tinham uma tag, a etiqueta, de um, sei lá, uma etiqueta nada a ver, sabe? Provavelmente era do fabricante, do produtor da camisa, sabe? Era uma etiqueta bem zoada. E pra falar a verdade, acho que até o tecido das camisas P eram um pouco melhores mesmo. Eles eram uma caprichada muito boa na P, enquanto na EMG, eles já cagaram bastante, sabe? E por causa disso mesmo que eu peguei a camisa P. Ela me serviu muito bem e tal, então eu escolhi ela. Ela tinha a tag bonitinha, né? Então eu peguei essa aí. Mas mesmo assim, foi um evento muito da hora e que valeu muito a pena de ter ido, né? Ter essa vivência da marca da Cortez, ter essa experiência que eles quiseram proporcionar aqui pra gente do Brasil, né? Foi muito da hora, de verdade. E é, eu agradeço a Cortez pela camiseta de graça. Por mais que essa aqui seja melhor. Mas é basicamente isso, família. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a Cortez, tentando falar brevemente sobre a história dela e o que fez a marca ser tão popular, o conceito que tem por trás, né? Que eu acho muito da hora. Toda essa estética da marca é muito atrativa pra mim. Tanto que virou a minha marca favorita, né? Minha marca favorita nesse exato momento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mano, se você gostou, já deixa aquela sentada da hora no like e se inscreve no canal. Que todo domingo, 3h30, a gente tem algum vídeo aqui fazendo unboxing, falando sobre moda, roupa e tudo mais. Então é isso. Se inscreve aí se você curte e também segue lá no Insta, que é Arroba LCZ Queiroz, que eu conto com o apoio de vocês. Caso alguém queira aprender a importar pelo CSS By, pode me chamar lá, que eu dou aulas particulares pra vocês. Também vendo várias peças. Então, mano, me segue lá, que com certeza você vai curtir. Mas é isso, família. Obrigado por assistirem. E valeu, falou, haha! E valeu, hein? Tchau.